Engenheiro, arquiteto, construtor, você está cansado de trabalhar e trabalhar no mercado imobiliário e não ver a cor do dinheiro? Ouvi o tempo todo que o mercado imobiliário forma milionários, bilionários no Brasil e no mundo e não saber para onde esse dinheiro está indo? Me acompanhe aqui nesse vídeo. Seguinte pessoal, eu vou te explicar como funciona o sistema financeiro no Brasil e no mundo. E depois que você entender aqui como é que funciona o sistema financeiro, você vai entender porque que de fato você está aqui apenas com as migalhas. Se você está cansado das migalhas, me acompanhe nesse vídeo para que você possa entender. Como é que funciona o sistema financeiro? Desse lado, a gente tem a grande massa, a classe média, a população aí em sua grande maioria. As pessoas vendem seu tempo, elas trabalham, na verdade, elas recebem seu salário, compram seus passivos, compram imóveis, compram carro, compram roupa e o dinheiro delas que sobra, elas colocam aonde? No banco. Na verdade, então aqui, ó, banco. Bank. Por que as pessoas colocam o dinheiro no banco? Para que elas não precisem pensar, para que elas não precisem trabalhar. Aliás, elas depositam o dinheiro no banco porque elas sabem que o banco vão o quê? Remunerar elas com algum valorzinho ali, sem riscos. Então, o banco paga as pessoas 6% ao ano, vamos lá, 7%, depende do produto que você vai estar escolhendo. O banco, por outro lado, ele precisa remunerar esses que são os seus investidores. Na verdade, essa grande massa de gente aqui. Então, o banco tem um problema aqui, é, poxa, como é que eu remunero essas pessoas? O banco, ele tem alguns produtos. Cartão de crédito, chefe especial, rotativo. Mas, para pensar, são valores que são pequenos, na verdade. A grande quantia, o big money, de fato, está onde, ó? Construção, mercado imobiliário. E outra, algo de fato seguro, algo de fato sólido, concreto. Uma garantia que a gente chama de garantia real. O banco, por sua vez, precisa emprestar dinheiro, precisa fomentar, precisa investir, na verdade, no mercado imobiliário. Sendo que o banco, ele não constrói. O banco constrói? Não. Você já viu aí a Caixa construindo, o Itaú construindo, o Santander construindo? Não. O banco, ele empresta. Então, ele empresta para quem? Para esses caras aqui, ó. Os incorporadores. Aqui tem uma massa de gente gigante. Aqui tem poucas pessoas. Quem são essas poucas pessoas? Os incorporadores são quem? São pessoas. E aí, a gente pode falar aqui. Tanto você pode atuar como PF, como você pode atuar como PJ. C-N-P-J, né? Tá? Então, CPF ou C-N-P-J. Onde os incorporadores, eles apresentam o quê, pessoal? Ao banco. Um produto imobiliário. Eles falam assim, ó, eu vou pegar o dinheiro do banco, vou pegar o dinheiro dessas pessoas para construir uma casa, ou para construir um prédio, ou para construir um condomínio. E, por conta disso, o banco faz o quê? Tá bom, eu te empresta o incorporador, mas você vai me pagar X% ao ano. Então, se o banco, ele remunera aqui seus investidores a 6%, o banco, ele cobra ali dos incorporadores, por exemplo, 10%, 12%, 11%. E o banco ganha o quê? Essa diferença que a gente chama de spread. Ele paga 6%, ganha 10%, fica com quanto? 4, 5%. 4, 5%. 4, 5%. E vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Os incorporadores, por sua vez, eles criam um produto, na verdade, ao que vai ser vendido, ao que vai ser comercializado, com o dinheiro do banco. O banco, ele traz esse dinheiro barato, por quê? Porque tem uma garantia real. Quando você vai buscar, e mesmo enquanto é incorporador, um cartão de crédito, você vai ter juros altos. Qual é a garantia que a pessoa vai pagar o cartão? A tarifa do cartão? A parcela do cartão? Nenhuma, na verdade. Mas quando a gente tem uma garantia real, qualquer coisa, se esse cara aqui, ele falta, o banco, ele pode pegar esse imóvel, ele pode botar num leilão, ele pode reaver o seu dinheiro. Na verdade, por isso a gente tem aí taxas que são tão baixas. E como é que esse sistema, ele se retroalimenta e ele continua rodando? Porque depois que essas casas estão prontas, essa mesma classe média aqui vai fazer o quê, pessoal? Vai vir comprar esses imóveis. Vai securitizar essa dívida, vai querer comprar esses imóveis. E vai querer comprar esses imóveis a partir de quem? A partir do banco. E o banco vai emprestar para essas pessoas o seu mesmo dinheiro a quanto? A 10%, 12%. E aí esse sistema, ele vai se alimentando, na verdade. Então o banco, ele te empresta o teu próprio dinheiro. Isso é engraçado, porque se você vai num banco, você já passou por isso, vai pedir um empréstimo. Ah, quero pedir 100 mil reais emprestado. O banco fala o quê? Ah, deixa 100 mil então aqui aplicado com a gente, que a gente te empresta 100 mil. E aí tu faz, pô, como assim? Você vai me emprestar meu próprio dinheiro? Então eu não preciso pedir dinheiro emprestado. Por outro lado, a gente estava falando dos engenheiros e arquitetos. E aí você pode estar vendo esse vídeo e fazer assim, pô, não estou entendendo. Não está entendendo não, meu filho? Agora vai cair a ficha para você. O engenheiro e o arquiteto, ele está aqui. E são vários e vários e vários e vários e vários e vários engenheiros e arquitetos. O trabalho do engenheiro e do arquiteto é o quê? É executar o plano, é executar o sonho desses caras que estão aqui, que são os incorporadores. Aprenda uma regra, filho. Aprenda uma regra aí. Quem manda é quem tem o dinheiro. Quem manda, ou quem diz o quanto vai pagar ou o que não vai pagar, é quem assume o risco. E é quem detém ali o dinheiro. Ou pelo menos quem detém os caminhos do dinheiro. Nesse caminho aqui financeiro que você está vendo, o engenheiro e o arquiteto, ele está aqui em algum lugar? Não. Ele está aqui embaixo, para executar o sonho, o plano dos outros. Então, poxa, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, como é que eu vou ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Dando um salto. Deixando de estar aqui abaixo, simplesmente executando o plano dos outros. E vindo aqui para cima e sendo o cara incorporador que vai criar os produtos. Que vai criar as demandas. Que vai originar a demanda. E aí sim, você vai ter engenheiros e arquitetos trabalhando para você. Infelizmente, se você continuar enquanto engenheiro e arquiteto, na obra, fazendo obra, fazendo projeto e todas essas coisas mais, você nunca vai ganhar dinheiro. Você sempre vai ser usado por alguém que está ganhando dinheiro em cima de você. Porque você é uma commodity. Você é apenas mais um na multidão. Você pode ser o melhor que for, você pode ser muito bom, mas você vai continuar sendo uma commodity. Aqui em cima, não. Aqui em cima, você é a peça-chave do tabuleiro. Diego, como é que eu posso, então, ter acesso a isso tudo? Utilizar o dinheiro do banco, utilizar o dinheiro de outras pessoas, utilizar desse OPM, Others People Money, utilizar desse sistema financeiro a meu favor. Um sistema onde grande parte das pessoas simplesmente servem para dar sustentação para a pirâmide, enquanto o outro, de fato, ganha o dinheiro e nada de abraçada. Como é que você faz isso? Você já sabe. Se tornando um parceiro da minha casa financiada. O link está aqui abaixo. Preste o formuláriozinho. E vamos que vamos, hein? Vamos construir o Brasil. E vamos construir o Brasil.